Música Numa zó obra desta semana, e porque estamos numa época de Natal, não fazia qualquer sentido se a nossa bricolagem não fosse da época, certo? Já estou a ver, vais fazer o Pai Natal de Madeira? Não, desta vez não. Vamos fazer uma árvore de Natal de parede. Boa, parece-me bem. Muito bem. Mas, quando acabar o Natal, não desesperes. Arrancamos os alusivos e isto transforma-se num triângulo. Pá, espetacular. Mas um triângulo porquê? Pensa um bocadinho. Qual é o nome desta instituição? Casa da encosta. Exatamente. Casa da encosta. Ai, o telhado! Da... Foles! Isto é tudo muito simples de fazer. Se tu reparares aqui no desenho, tu olhas para aqui e já sabes isto como é que se faz, certo? Certíssimo. Quase. Mas já estou a perceber. Pronto, a base são estes ripados, estás a ver? Ok, estes que estão aqui atrás, exatamente. Fui à Le Roi Merlin, comprei estas ripas e agora é só meter-me-os à obra e fazermos aqui os furos para formar o triângulo. Mas, põe, tu vais colocar as ripas nesta posição, exatamente? Exatamente, porque é isto como fosse uma prateleira, para pousar-te as molduras, que já te mostro. Ok, já percebi. E vais fazendo o quê? A base maior e depois vamos cortando até fazer uma esquina da árvore ou do telhado. Ok, mas eu estou a ver aqui que tens, toda à volta, tens uma peça a delinear. Com o que é que vais fazer isso? Com corda. Com corda? Claro que concorda. Com corda, perfeitamente. Ok, portanto... E depois quero uns nozinhos também em baixo, assim decorativos. E agora o que estou a pedir... E vais segurar as madeiras com esta pecinha de metal. Pensaste em tudo. A vantagem é que o pensador tem um executor, não é? Exato. Sem ti não era nada, não é? Pois, claro. Então vamos lá. Mãos à obra! E agora cá para nós, vamos à parte melhor, que é a parte da decoração. O que é que eu fiz? Fui à Le Roi Merlin, perdi-me lá porque eles têm imensa coisa de Natal, mas finalmente consegui escolher. O que é que eu trouxe? Trouxe uma bota de Natal, uma para cada criança, uma moldura, que vamos escrever aqui o nome, e que mais tarde podem colocar a fotografia de cada criança, e a árvore que é a árvore, não podia faltar a estrela de Natal. Aqui está ela. Bom, então nesse caso vamos já começar a colocar tudo na árvore. Exatamente, mas a estrela quem coloca sou eu. Bem... Mas a estrela sou eu.